Então é um exercício que a gente tem que fazer, um desapego, porque a nossa troca é totalmente diferente da deles. Aqui é um bom exemplo, né, de como você educa as crianças, mostra pra elas que existe um outro mundo além daquele de só consumir. Às vezes ele pede muitas coisas. E às vezes a gente até tem um dinheiro no bolso, mas a gente dá um não, pra ele poder saber também que é o não. Você ganha toda semana um brinquedo novo, você vai acostumando que eles são descartáveis, que você joga fora, você brinca uma semana, cumpriu o prazo de validade e ele não serve mais. Porque as crianças são bombardeadas de informações pra consumir, ter coisas novas, ter sempre coisas que elas não têm. A propaganda em massa faz a criança querer tudo ao mesmo tempo e não saber o valor dessas coisas. A gente procura mostrar isso, quanto custa, quanto é difícil pra conseguir aquilo, fazer ele perceber essas diferenças aí, né. Pra mim é uma alegria, né, fazer trabalhar a questão do não consumismo, né. Acho que o mais importante pra criança são as relações, as amizades, as brincadeiras e não os objetos. E é divertido ver uma criança que se identificou rapidamente com o brinquedo que ela trouxe, assim. Não existe preço, não existe comércio, é um escambo e o valor é ela que dá. Essa, como é a futura geração, ela tem que ter esses momentos pra se educar, pra saber que existem outros caminhos, outras possibilidades que não é apenas o de consumir.